Vem aí, Jorge Sanchioli! Vem aí! Vem aí! Vem, vou fazer diferente Vou virar sua mente e te deixar contente Me querendo sempre, sempre Me querendo sempre, sempre Tô louco pra entrar com você debaixo desse chuveiro Enquanto a água nos molha eu te encho de beijo Tô louco pra juntar meu desejo junto com seu desejo Vem, vem e se entrega inteira Vamos consumar a nossa relação debaixo do chuveiro Vem, vem, vou fazer diferente Vou virar sua mente e te deixar contente Vem, vem e se entrega inteira Vamos consumar a nossa relação debaixo do chuveiro Vem, vem e se entrega inteira Vamos consumar a nossa relação debaixo do chuveiro Vem, vem e se entrega inteira Vem, vem e se entrega inteira Vem, vem e se entrega inteira Vem, vem e se entrega inteira